E eu sei, nosso futuro pode ser melhor Eu sei, que muitos querem ver nosso pior Sobre nós, ninguém nunca vai saber de futuro Então me abraça, como se estivesse acabando o mundo Oh meu amor, me dê a mão, vamos fugir de casa Sem se importar com nada Esquece o caos lá fora, não me abandona Oh meu amor, me dê a mão, vamos girar o mundo Em menos de um segundo Eu posso te provar que o amor de sítio por você é bem maior que tudo E o mundo Oh, oh, oh Se eu sei, nosso futuro pode ser melhor Eu sei, que muitos querem ver nosso pior Sobre nós, ninguém nunca vai saber de tudo Então me abraça, como se estivesse acabando o mundo Oh meu amor, me dê a mão, vamos fugir de casa Sem se importar com nada Esquece o caos lá fora, não me abandona Oh meu amor, me dê a mão, vamos girar o mundo Oh meu amor, me dê a mão, vamos girar o mundo Oh meu amor, me dê a mão, vamos girar o mundo Oh meu amor, me dê a mão, vamos girar o mundo Em menos de um segundo Eu posso te provar que o amor de sítio por você é bem maior que tudo Que o mundo Que tudo Que o mundo É bem maior que o mundo